Tem umas categorias de memes. Você falou de shitpost. Tem LGBT, norme. O que é norme? Norme é normal. O que isso quer dizer? Cara, uma pessoa que curte qualquer tipo de meme, qualquer coisa, humor, em geral, assim, não tem um filtro, um padrão. Ah, entendi. Uma pessoa que não vai olhar pro nome da Gretchen e falar que merda, vai aqui. É um norme. Tem LGBT, norme. O da Sam, não sei qual é o padrão. Mas pode ser que seja, sei lá, Schoenner, talvez. O que é Schoenner? Caralho, tem vários. Subdivisões? É, não sei, não sei. Não sei como é definido. É aquele seriado, né? Não, é de Schoenner. Da Princesa Guerreira. A Schoenner, aquele. Mas eu não sei. Era uma piada que ninguém entendeu, porque da minha época, referência velha. Não lembra Schoenner, a Princesa Guerreira? Não, tem 23 anos. Ah, ali a Schoenner eu vi na Band. Porra, não é possível. Eu vi a Schoenner. Caramba, cara. Tá, mas vai. A Schoenner, né? A categoria, né? Mas o que é essa categoria? Não, não é. Eu tô chutando alguma coisa, porque eu não sei qual seria a da ação hoje. A gente tá migrando pro norme, porque eu gosto, acho engraçado qualquer coisa. Eu não sou desse tipo de ficar odiando o estilo de conteúdo. Gosto de tudo, dou risada de tudo. Então eu tô fazendo a ação, seguir por esse caminho de mais mente aberta e rir das coisas, não ficar brigando por causa de piada. Então eu acho que, sei lá, o ano que vem, essa já tá norme, já postando Gretchen e rindo de todo mundo. E os teus pais acham o quê dessa profissão? Eles acham que é um trabalho. A verdade é que eu fui computador o dia todo à toa. E tu tem irmão? Tenho. Quantos? Tenho dois, um de 13 anos ou 12 e um de 26 ou 25. E eles também são... Não, meu irmão, o caçula, só fica jogando o dia todo. Meu irmão, mais velho, nessa parte da internet não. Eu acho que tinha que ter uma plataforma digital que fosse sustentada e autossuficiente pelos usuários. que você não fica... Você não acha que você tá... Que a gente fica meio na mão das plataformas? Por exemplo, se acabar o Facebook amanhã, você acabar o Instagram amanhã por algum motivo, eles te tirou do ar, foi proibido. É, acaba ação, acho. Aí acaba. Acaba tudo. Já tentaram fazer isso, não dá certo, porque é muito caro também. Você mantém um site que isso posta pra gente assim também. Mas assim, se todo mundo pagasse uma mensalidade de 10 reais, como se fosse... Teve uma rede que fez isso, que foi o Reddit, né? Que eles têm um fórum. Ah, eles são assim? Eles são sustentados pela... Eles são no site. Não, mas... Não, mas não são... Não sei como é que eles ganham dinheiro, mas eles não têm que assinar nada pra você usar. É, porque tinha que ser alguma coisa que, sabe, não pudesse... Que você tivesse mais controle, não fosse sobre a batuta de uma plataforma que eu já ouvi falar que... Acho que o pessoal não ia querer pagar também. Será? Eu acho que não. Mas a galera já paga. Não paga pra promover os posts nessas plataformas? Promover, mas não pra você usar. Também tem outro que também que é autosustentável, que é o iPhone também, que é bem grande, que é um site também. Eles queriam cobrar no Twitter, lembra? Na época. Eu acho que voltou pra trás essa ideia. Não, não rolou. Cobrar uma mensalidade pra um Twitter premium, assim. Vai ter no Instagram. Vai ter inscrição no Instagram. Ah, vai ter isso? Vai. Ah, é? Onde que vai ser? Sabe quando isso foi? Ah, provavelmente vai entrar no Fraude esse ano no ano que vem. Caralho. Quem demora pra... Começa nos Estados Unidos, vem pro Brasil. Aí, nesse inscrito, vai ter... Story exclusivo, post exclusivo pra quem assinar o perfil. Caralho. Que bosta, hein? Acho que bosta. No YouTube não tem. Tem isso, mas no YouTube é diferente. Tem o prêmio, não tem? É, tem. Não, eu assino o YouTube Premium, mas falando de pagar pra você assinar um canal. Tem isso no YouTube, mas você só ganha conteúdo, tipo, antecipado. Você não tem algo exclusivo, assim. É, falando nisso, galera, vamos assinar o BenRx aqui do lado, ó. Tony colocou o link aqui. Quais são os benefícios? Tem vários tipos de benefícios, cara. Masturbação em casa, gente pai lá. Você vai na casa do outro? Não. Mas, é, não tem isso. Tava brincando. Mas, porra, é... Eu ia falar um negócio, tu tirou a minha concentração com essa... Tá falando sobre inscrição. Hã? Inscrição. É, inscrição. Pra mim, isso é uma bosta dessas inscrições. O YouTube, o Facebook, você já tinha que pagar, às vezes, pra promover os seus posts. Não, mas isso é normal. Mas se você paga, ele não fica viciado em que você sempre pague? Falavam que sim. Tem uma época que falam que pra você ter alcance, você tinha que pagar. É, então... Mas eu não acredito muito nisso. Por exemplo, a página de pipoca não paga nada. Dá em alta sempre. Mas é porque é o tipo de conteúdo que vocês postam, né? Que é memes, né? Cara, mas a Sun também, o conteúdo da Sun, meme em geral assim, tem um limite, tem um teto. A Sun hoje, ela tá muito difícil de crescer porque o nosso conteúdo não atinge, sei lá, uma velhinha de WhatsApp. Igual o conteúdo de uma página enorme consegue atingir. Então você chega num limite que você não consegue mais ultrapassar. Isso aqui é. Então pra você ultrapassar esse limite, você tem que mudar seu... Começar a abrir seu público mais pra esse pessoal mais velho, pra esse pessoal meio que não quer muito saber de coisa muito jovial. Então é muito difícil você mudar esse conteúdo. Mas pra você chegar nesses 10 milhões de seguidores, você tem que mudar com certeza. Não tem como você manter o mesmo padrão até... Sei lá. Todos os conteúdos têm um teto. E se você acabasse agora isso de meme, Instagram, você faria... Você ia pra qual área, você acha? Você faria o quê? Sei lá. Poderia virar sorveteiro, não sei. Videogame não é uma de transmitir jogo de videogame? Tu não pilha disso? Não faz stream, não. Sei lá. Nunca pensei no que fazer se a Sun acabasse. A Sun, você tá falando a Sun ou esse emprego? Eu tô falando assim, essa... Essa febre da internet. É, de meme, vamos dizer assim. Como é que você pode prever isso, cara? Porque é muito grande. Sim, mas... Às vezes as coisas mudam assim, ó. O meu cargo é community manager, né? Gerente de meme. Então eu posso trabalhar pra outra rede, pra não repetir. Uma rede de uma marca, uma rede de roupa, não sei. Não precisa ser só de meme. Então acho que eu posso migrar pra outro Instagram, mas não necessariamente de meme. Como faria se transmitir jogo de videogame não é a tua? Ah, posso tentar, mas não é o que eu penso. Mas tu não gostaria. Vamos fazer isso aí agora, pega um jogo aí. Mas tem canal do YouTube, sozinho, que você aparece, mostra a cara. Sempre falavam pra eu criar, mas eu nunca tive vontade de ter um canal. Tu é mais pra tímido na vida pessoal, assim? Sim. É? Cara, pra aparecer na ação foi muito difícil, porque eu passei, tipo, dormi, 3 até 2017, trancado em casa. Aí eu tenho que botar a cara pra um milhão de pessoas. Foi bizarro, foi uma mudança muito rápida. E aí? É tipo o Casimiro fala, o Casimiro é trancado em casa. Ele fala que ele faz live, tudo mais, mas ele não é a pessoa que quer aparecer. Ele não tá acostumado com isso, então é mais ou menos isso. A gente tem esse costume de ficar trancado a nossa mexendo no computador e não aparecendo falando com o pessoal e tudo mais. É, mas é um negócio que você aparece, mas ao mesmo tempo você não tá, né? Sei lá, você não tá... Não é a mesma coisa que você tá em frente de uma plateia ao vivo, né? Não, você tem a barreira, né? A internet, você só tem o celular. É, tu tá meio que falando meio... Na verdade, pra uma câmera. E aí aquilo... Mesmo assim é difícil porque, por exemplo, você pode ter um julgamento. Jogamento. Você fala, você grava o celular tudo feliz, ah, hoje eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vem alguém e fala, ah, que merda. Que merda. Tia, aleatoriamente. Você vai ler aquilo, você vai ficar mal, você não vai achar legal. Então mesmo sendo a barreira, assim, na internet, eu acho que pra quem é tímido é difícil por causa do julgamento. É, tem também o risco da coisa ir pra sua vida real, né? Você faz uma merda muito grande, fala uma merda muito grande, alguém vai chegar no mercado e falar, ah, o que é? Eu já tive contato, não, mas proximidade com um caso desse. Em 2019, eu fiz um vídeo respondendo um outro vídeo. Eu fiz... Juntei dois vídeos como se fosse a mulher falando comigo e eu respondi a ela. O vídeo viralizou. Aí a moça veio falar com o Fesca, a dona da Sam, pra pagar a ação o vídeo porque esse vídeo trouxe muito problema pra ela. O vídeo é o maior inocente, não tem problema nenhum. É só eu falando um bagulho maneirinho, assim, falando, ah, oi, seu nome é tal, tal, não sei o que, assim, lá. Falando, eu tô assim, inocente. Mas as pessoas acharam onde ela morava, iam atrás dela, ficavam criando estupro pra ela. Ah, não, bagulho. Um vídeo inocente. Então ela meio, ela meio, teve que sumir da internet, assim. Caraca. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. peraí, eu? E aí Tchau. 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 Tchau.